Assim como os idosos, os jovens não têm obrigação de votar, mas podem se quiserem, mesmo que só completem os 16 anos antes de 2 de outubro, data da eleição deste ano. O José Eduardo completou a idade mínima no ano passado, mas em 2021 não teve eleição e agora ele quer tirar o atraso. Eu estou muito ansioso, porque eu sempre gostei muito de política e eu estou procurando mais para eu poder votar de maneira consciente, porque eu sei que o nosso voto é muito importante. Goiás tem poucos jovens como o José Eduardo. Entre os 16 e os 18, são mais de 250 mil pessoas e menos de 10% já tirou o título de eleitor. E entre os meninos e meninas da capital, o índice é menor ainda, menos de 1%. O cenário de polarização que nós temos na política brasileira, com certeza, ela afasta aqueles que não têm um interesse mais profundo, como o jovem, principalmente nessa faixa etária. Só que a juventude brasileira sempre se envolveu nos movimentos cívicos. E tanto a juventude quanto outros setores de representatividade não vêem na política tradicional a sua forma de representação. E daí o desinteresse. Da eleição passada para essa agora, aconteceu uma situação curiosa. O número de eleitores com idade entre 16 e 18 anos caiu quase a metade. De 32 mil em 2020 para apenas 18 mil agora em 2022. A gente atribui esse fato à questão ainda da pandemia, que pode ter gerado um pouco de receio desse eleitor. Questões políticas cada vez mais polarizadas. A pandemia também criou uma possibilidade que pode ajudar o jovem a tirar o título de eleitor. Ninguém precisa ir pessoalmente ao cartório. Para evitar o contato entre as pessoas, o TRE permite a emissão do documento pela internet. Basta acessar o site do tribunal, que é esse aqui, o www.tre-go.jus.br Ainda temos até o dia 4 de maio para chamar esse eleitor para o debate, para comparecer à justiça eleitoral. Então a gente espera, sim, que esse ano, esse número, que a gente recupere o interesse do jovem eleitor na política brasileira. Em ano eleitoral, a discussão sobre política na rua, na imprensa ou nas redes sociais pode estimular o jovem a se interessar pelo assunto e tirar o título. Quando você provoca essas discussões políticas, não partidárias, no âmbito dos espaços de convivência do jovem, ele se engaja. Ele se engaja. Por quê? Porque existe um interesse na discussão daqueles temas ali. O João Neto descobriu que votar é importante e até um tanto perigoso. Escolher com responsabilidade não é fácil mesmo, não. Confesso que estou um pouco ansioso para esse momento, mas ao mesmo tempo estou com medo de me culpar futuramente pelos erros futuros de tal representante que eu escolhi. E aí